Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês a floração dessa belíssima Catleia bicolor. Algumas vezes você pode encontrar a denominação, se referindo a ela, de Catleia bicolor brasiliense. Também pode ser que você veja alguma citação a ela como Catleia leopoldi varlisa, variedade lisa. Eu falo isso porque eu já vi algumas informações sobre essa orquídea com essas nomenclaturas. Mas o nome apropriado, o mais aceito, é o Catleia bicolor. Então essa é uma Catleia bicolor que já está comigo há alguns anos. Mas essa floração foi a primeira vez que ela emitiu quatro flores assim ao mesmo tempo. Inclusive, duas flores aqui, neste mesmo pseudobulbo. É uma Catleia de flores muito bonitas. Uma Catleia grande, que pode ser cultivada inclusive na forma terrestre ou rupestre. Aqui ela está sendo cultivada como epífita, mas às vezes ela não consegue ir adiante, assim na forma epífita, com substrato. Aqui o substrato casca de pinos. Eu, por exemplo, já perdi uma Catleia semelhante a essa, que na época eu chamava de Catleia leopoldi tigrina. Não sei se era esse o nome, mas eu chamava assim na época. Ela estava muito grande, muito maior que essa, tipo o dobro do tamanho dessa. E eu acabei perdendo ela por conta de um substrato errado. Já vinha florindo há vários anos e eu acabei perdendo. Essa daqui está se mantendo bem. Bastante pseudobulbo, por isso que teve essa oportunidade de quatro flores. Uma mesma florada, aqui está aquele problema que eu citei no vídeo da, eu acho que foi da, da Catleia, da Catleia ludgesi. Lodgesi, que a flor havia sido comida. Essa daqui também, ó. Uma das flores foi parcialmente comida. Provavelmente por grilo ou lagarta ou algum outro inseto, né. Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é para mostrar essas quatro flores. Desta Catleia bicolor, né. Flores muito bonitas. Uma planta bem interessante. Ela está, inclusive, precisando de rega. Está um pouco murcha. Mas vai ser regada essa noite. Valeu, pessoal. Grande abraço.